É galera, estamos de volta aí, agora em outra cidade, Las Vegas. A cidade aqui é bem legal também. Mas já? Eita! Será que esses caras que me roubaram aqui? Ah, droga! Eita! Nossa, velho! Saí. Certo! Eita! Tranquilo de uma criança. Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo 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 Continuando, beleza Próxima missão Las Vegas Beat the train Tem que chegar na frente do plane, trocar de carro Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Well done, continuando Clare-bombi 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 Ok Ah No You live in the future You live in the future You live in the future No 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 Yes You live We have here 24 Yeah Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Continuando Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ai Vai deixa eu ver... direita pega a principal olha, cai rápido deixa eu ver se é essa sim e aí e aí e aí Tchau, tchau. E aqui, pegar a direita. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nossa, velho. O que é isso? Onde que eu vou? Eita. Tchau. 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 Não sei não. Apesar do caminho errado. Apesar do caminho errado agora. Calma. Nossa, que bonito, velho. Se inscreva no canal. Não é baixo, não é algo Agora, sigo direto Vou vir aqui Aqui, aqui, aqui Se a gente não fornece Não vai ficar, não é? Se você não fornece Se a gente não fornece Se a gente não fornece Se a gente fornece A gente fornece Mas não fornece Não fornece Você viuивidade on BaGO e a bolinha de climb rank? Meu che seduindo! Écone uéивidade... Ao e-tribui goodbye! A CIDADE NO BRASIL 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 E assim... Boa! Tem que ser o final dela Uma longa caminhada 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 Tchau, tchau. 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 Get out of the way, man. Get out of the way. 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 Stop you! Stop you! Stop you! Stop you! We locked em! Uhuu! uhuu! Ah galera, continuando agora A gente tem que ir atrás de um carro e destruir ele, acho que deve ser a ultima fase eu acho. A gente tem que ir atrás de um carro e destruir ele. A gente tem que ir atrás de um carro e destruir ele. A gente tem que ir atrás de um carro e destruir ele. A gente tem que ir atrás de um carro. A gente tem que ir atrás de um carro. A gente tem que ir atrás de um carro. A gente tem que ir atrás de um carro. Ah Vai 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 Ah Oh Oh Dog. Ai, que droga! Uuuuuhh! Eeeerda! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deve ser alguma coisa de bom, vai ser 4. Onde temos que ir? Vou pegar a esquerda. Vamos que vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que você viu? O que você viu? O que você viu? A gente está no ar. O que você vê? Eu acho que tem que entrar nessa, próxima à esquerda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Será que eu já dou? Eita. Eita. Guardando. Continuando, galera. Vamos lá. 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 Ah, ah! E aí? Quinto aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.